Eu no seu lugar Eu não quero indício de saudade Serava todos os rolês dessa cidade Pra completar sua felicidade Só tá faltando verdade O mal de toda ex é achar que tudo acaba Embalada, balada, balada Na rua, borro, batom e o rimeu, borra Em casa é só lágrima, lágrima, lágrima O mal de toda ex é achar que tudo acaba Embalada, balada, balada Na rua, borro, batom e o rimeu, borra Em casa é só lágrima, lágrima, lágrima Pra evitar qualquer indício de saudade Serava todos os rolês dessa cidade Pra completar sua felicidade Só tá faltando verdade O mal de toda ex é achar que tudo acaba Embalada, balada, balada Na rua, borro, batom e o rimeu, borra Em casa é só lágrima, lágrima, lágrima O mal de toda ex é achar que tudo acaba Embalada, balada, balada Na rua, borro, batom e o rimeu, borra Em casa é só lágrima, lágrima, lágrima É só lágrima, lágrima, lágrima O mal de toda ex Amém